Olá, boa noite. Está no ar o repórter NBR com as notícias do governo federal. Uma homenagem aos brasileiros que lutaram na Segunda Guerra Mundial em prol da liberdade e da democracia. É a exposição Entre a Saudade e a Guerra, que está no Palácio do Planalto e relembra a trajetória da Força Expedicionária Brasileira. Uma volta no tempo até um dos momentos mais marcantes da história das Forças Armadas Brasileiras, a participação na Segunda Guerra Mundial. A exposição Entre a Saudade e a Guerra sobre a Força Expedicionária Brasileira, a FEB, homenageia os cerca de 25 mil homens e mulheres do Brasil que participaram da Segunda Guerra Mundial entre 1944 e 1945. A mostra montada no Palácio do Planalto em Brasília reúne documentos, fotos, objetos e cartas que remontam a história da FEB no conflito e a campanha vitoriosa do Brasil na Itália. O presidente Michel Temer esteve presente na abertura da exposição. Não há homenagem alguma que possa, ou seja, bastante para exaltar aqueles que, sob o comando do general Mascarenhas de Moraes, enfrentaram a morte, convenhamos, em nome da liberdade. Aliás, o regime que foram combater eram regimes autoritários, fechados, centralizados, de modo que foram combater em nome da democracia. O público também pode conferir um grande painel com toda a cronologia do conflito, os principais fatos e a participação do Brasil, além de um mapa de quase 50 metros quadrados, com todo o roteiro da Força Expedicionária Brasileira na Europa. O Brasil pagou sua conta com moeda de sangue e de honra. Estava entre os aliados, sendo o único país da América do Sul a enviar combatentes ao Teatro de Operações Europeu. Além de medalhas, capacetes, distintivos e bandeiras, estão expostas várias cartas enviadas e recebidas pelos pracinhas durante a guerra, trocadas por meio do serviço postal da FEB, organizado pelos Correios do Brasil. Aos 101 anos, este pracinha que lutou na guerra participou da abertura da exposição. Ele diz que reviver as memórias desse período histórico é emocionante. Eu senti o prazer imenso de assistir uma homenagem tão bonita no Palácio do Planalto, com a presença do senhor presidente da república, para homenagear aqueles como eu, participando da Força Expedicionária Brasileira e lutando nos campos de batalha da Itália. A exposição é organizada pela presidência da república e pode ser visitada até o dia 5 de julho, inclusive nos finais de semana, gratuitamente aqui no Palácio do Planalto, em Brasília. Mas é preciso antes fazer um agendamento online pelo portal da presidência na internet. A maior operação de combate à pedofilia realizada no mundo em um único dia. Essa foi a Luz da Infância, a operação que envolveu quase 3 mil policiais em todo o Brasil. A iniciativa é do Ministério da Segurança Pública e o foco foi o compartilhamento de arquivos digitais pela internet. 251 pessoas já foram presas. A segunda fase da Operação Luz na Infância mobilizou mais de 2.600 policiais civis em 284 cidades de 24 estados e no Distrito Federal. Os alvos eram pessoas que possuíam arquivos digitais com conteúdos de exploração sexual contra crianças e adolescentes. Foram cumpridos quase 600 mandados de busca e apreensão. É importante também destacar que essa é a maior operação para reprimir crimes de abuso, exploração sexual infantil e juvenil realizada no mundo em apenas um dia. Durante dois meses, a Diretoria de Inteligência da Secretaria Nacional de Segurança Pública fez o levantamento dos alvos. Foram analisados cerca de um milhão de arquivos. Com a identificação das pessoas que armazenavam ou compartilhavam esse tipo de conteúdo, os dados foram enviados para as polícias civis dos estados. Com base num trabalho bastante técnico e que explora a tecnologia para que nós possamos identificar no ambiente cibernético possíveis transgressores, a Diretoria de Inteligência consolida um pacote acionável e transmite isso para cada uma das polícias civis do Brasil. As penas para quem comete esse tipo de crime podem chegar a até oito anos de reclusão. Os perfis dos presos eram os mais variados. Temos casos de mulheres presas, advogados, profissionais da área de saúde, educadores, tem um funcionário público que trabalhava com crianças, então são pessoas acima de qualquer suspeita. O ministro Raul Jungmann lembrou que com a aprovação pelo Congresso Nacional da proposta que cria o Sistema Único de Segurança Pública, o SUSP, as operações integradas serão cada vez mais frequentes. Ele integra a União, os estados e todos os municípios dentro de uma arquitetura e de um sistema de segurança. Além disso, promove a integração e o planejamento nas áreas de operações e inteligência. Mas determina que todas as informações sejam produzidas tecnicamente, consensualmente, e nós passamos a ter, pela primeira vez, na nossa história, um sistema que venha a produzir estatísticas, dados e informações na área de segurança. Na primeira edição da Operação Luz na Infância, realizada em outubro do ano passado, foram cumpridos 157 mandados de busca e apreensão de computadores e arquivos digitais. 112 pessoas foram presas. Hoje, 17 de maio, é o Dia Internacional contra a Homofobia. E a NBR transmite o documentário Pop Trans, com entrevistas que tratam do enfrentamento ao preconceito e do cotidiano de travestis e transexuais. O filme é uma produção do Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das Infecções Sexualmente Transmissíveis do Ministério da Saúde. Acompanhe a partir das 22 horas. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. E toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal.